Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis, vou mostrar o cartão de equipamento do cliente para controlar transações por número de série facilitando a rastreabilidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em serviço, cartão de equipamento. Estou em modo de procurar registro. Vou informar o número de série e clicar em procurar. Esse cartão de equipamento está relacionado ao processo de venda. Ele possui número de série cadastrado, status como ativo, código de item relacionado, parceiro de negócio relacionado ao processo de venda, endereço. É possível localizar chamado relacionado, onde cada linha corresponde a um chamado. Você pode clicar na seta para navegar até o chamado. É possível localizar também o contrato relacionado, dados de vendas, onde tem o parceiro de negócio, que é um cliente, e o número interno da nota fiscal. Em transações, você tem uma tabela com o número da nota fiscal de entrada, interno, e nota fiscal de saída também. E tem a aba anexos, onde você consegue anexar informações complementares para o cartão de equipamento. Por exemplo, tem uma única linha. Duplo clique na linha, o sistema abrirá o anexo. Aqui foi um exemplo, apenas para demonstrar. Você pode clicar em procurar, procurar novamente e localizar o arquivo novo para ser anexado. Em seguida, open e atualizar. Pronto. Arquivo novo anexado ao cartão de equipamento. Isso é importante, pois quanto mais informações, vai facilitar a rastreabilidade para quem estiver localizando mais detalhes nos anexos no cartão de equipamento. Você pode cadastrar o cartão de equipamento manualmente, clicando aqui em adicionar ou, se preferir, CTRL A. Manualmente, você precisará informar cada campo manualmente, ou seja, preencher todos os campos de acordo com uma informação levantada que você vai fazendo por partes. Tem uma forma muito mais prática e o sistema cadastra para você automaticamente. Para isso, é necessário você ativar uma flag previamente. Este é o exemplo que eu simularei neste vídeo. Administração. Inicialização do sistema. Configurações gerais. Você tem a aba Stock. A aba Itens. Marque a opção Criação automática do cartão de equipamento. Isso tem que ser ativado previamente. Repare que o meu já está marcado. Após marcar, clique em Atualizar. Em seguida, efetuarei um faturamento para simular a criação automática do cartão de equipamento. Menu vendas. Pedido de venda. Tem um exemplo pronto. Vou navegar até o último registro. Eu cadastrei a impressora 3D. Repare que o item, aqui, ele é um item de estoque, administrado por número de série em todas as transações. Vou copiar para aqui embaixo. Pode ser entrega ou nota fiscal de saída. Então, neste exemplo, copiar para nota fiscal de saída. Em seguida, adicionar. Será necessário selecionar o número de série. Esse número de série será utilizado para criar o cartão de equipamento automaticamente. seleciono a linha. Atualizar. Adicionar. Operação completada com sucesso. Para finalizar, menu principal. Serviço. Cartão de equipamento. ou navegar até o último registro. Impressora 3D, criada automaticamente com aquele número de série na nota fiscal. Dessa forma, você terá o cartão de equipamento cadastrado automaticamente vinculado ao cliente para melhor controle. Espero ter ajudado com essa dica. Um forte abraço. Tchau. Tchau.